A tarde ensolarada desta quarta-feira foi marcada pelo lançamento da pedra fundamental do SESC Senat aqui de Cachoeira do Sul. Autoridades municipais e lideranças dessa frente marcaram presença para o início das obras, que deve ser concluída em abril de 2023. O investimento deve ultrapassar os 20 milhões de reais. A unidade aqui de Cachoeira do Sul contará com um simulador de direção para condutores de veículos mais pesados, laboratório de informática e serviços de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Também está programado a construção de um auditório multiuso com capacidade de 600 pessoas. Nesse primeiro momento, 40 empregos diretos devem ser criados. No ritmo da banda do exército, o descerramento da pedra fundamental marca o pontapé inicial de um espaço muito aguardado pela comunidade cachoeirense. Aqui no Brasil inteiro existe muita disputa e todas as cidades querem, afinal é um investimento de 20 milhões e vai trazer emprego, vai trazer a instrução, vai profissionalizar as pessoas para que elas possam melhor se colocar no mercado de trabalho. Então, Cachoeira está de parabéns, ela vai ser uma obra feita muito rápida, está tudo pronto, agora é só tocar no fuso horário, que nem o Pedro falou. Eu espero estar aqui em maio, abril para inaugurar. E Cachoeira vai sentir a diferença com uma obra dessa atendendo a comunidade. Durante o evento, a figura do cachoeirense Pedro Lopes foi evidenciada pelo esforço particular dele em trazer essa unidade para o município. Como atual presidente da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga, ele destaca o seu desejo de trazer o SESC Senat. O que significa essa emoção de trazer e conseguir essa frente aqui para Cachoeira? Era um desejo meu. No primeiro momento que eu pude, levei a Brasília, o presidente Brésio, levei também hoje ao presidente Wanderer, a doutora Nicola, o desejo da nossa unidade em Santa Catarina, na minha cidade, no meu estado. Tive o apoio do deputado federal Paulo Calef também. Tudo isso aqui, resumindo, é um esforço coletivo pelo bem da cidade, mas que tiveram muitas mãos, muitas cabeças e muita coisa terá que ser feita ainda para frente. O prefeito José Otávio Germano, que se fez presente em praticamente todo o evento, agradeceu o empenho e o esforço para conseguir mais essa frente de desenvolvimento em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, mais uma vez, ao SESC Senat e a toda a sua equipe. A empresa que vem do Espírito Santo será muito bem tratada aqui. Terá todo o nosso apoio. Essa obra aqui representa um marco para Cachoeira. O SESC Senat marca a presença em todo o território nacional, com mais de 150 unidades. A frente é reconhecida pela educação profissional, saúde, qualidade de vida e inovação para o setor de transporte e para o restante da população. Legenda Adriana Zanotto